Eu criei uma página completamente personalizada pra eu disponibilizar lá no meu link da bio e aí algumas pessoas vieram me perguntar como que eu fiz isso e neste vídeo eu vou te mostrar um passo a passo pra você criar a sua página personalizada do zero, tá certo? Então roda a vinheta! Meu nome é Carla Amaral e você está no canal Resolvi Empreender e antes de nós irmos para a tela do computador eu já convido você a se inscrever no canal e deixar aquele like bem bonito se você já gostou do tema deste vídeo, tá certo? Então, sem demoras, vamos para a tela do computador. Então, essa daqui é a página que eu criei, né? Meu link da bio, que eu usei o Elementor pra fazer essa edição. O legal, né? O que eu achei sensacional com essa sacada é porque nós vamos usar o nosso próprio link do blog. Então, toda vez que alguém clicar lá no link da bio vai passar pelo nosso blog. Então, está trazendo tráfego. Isso é ótimo! E outra coisa, né? É que além de você criar com o Elementor essa sua página aí da bio você pode criar páginas de vendas páginas de bônus lading page dá pra você criar com o Elementor, né? Pra você captar os seus contatos por quê? Porque ele é um construtor de páginas é um page builder que é de arrasta e solta ele facilita muito a vida e conforme você vai acrescentando os elementos conforme, né? o jeito que você quer a maneira que você quer você já visualiza como que a página vai ficando então, eu achei sensacional aqui eu deixei já, né? com a minha carinha então, estava falando um pouquinho de mim de forma simples porque eu já tenho minha página sobre se a pessoa quiser saber mais coloquei umas fotos, né? relacionadas ao que eu falei aqui um acesso pras pessoas falarem com o meu WhatsApp rapidamente aqui a minha apresentação do canal do YouTube e já coloquei pra ela ser direcionada pra lá aqui, ó, minhas redes, né? pra pessoa conhecer mais do meu trabalho conteúdos que ela pode acessar gratuitamente ferramentas que serão úteis pro negócio dela e treinamentos e materiais que eu recomendo e aqui dá pra pessoa ver meus bônus tudo isso fiz, né? eu customizei do zero e aí eu quero mostrar pra você como que você pode fazer isso, né? eu vou criar aqui do zero pra você poder acompanhar que essa é a intenção então, eu vou vir aqui no painel nós vamos vir aqui em plugins adicionar novo e vamos digitar Elementor é esse daqui, tá? Elementor Page Builder o meu já está ativo mas você vai instalar e ativar, tá certo? olha só mais de um milhão de instalações ativas ele é um queridinho aí lá do... lá de fora, né? que está disponível agora pra gente em português é sensacional ele é muito queridinho pra quem usa o WordPress e aí nós vamos agora em páginas nova página depois de já ter instalado o Elementor e aqui você vai dar o nome da sua página então, eu vou colocar aqui de página teste e você pode vir aqui né? nos atributos da página em modelo Elementor Canvas que é o que vai deixar a sua página limpa sem menu sem rodapé toda limpa tá certo? então nós vamos vir aqui em Elementor Canvas e eu vou te mostrar aonde você também dentro do próprio editor do Canvas pode fazer essa configuração então vem aqui em editar com Elementor aí ele já vai carregar a Page Builder construtor de páginas então lá o que que eu fiz né? eu coloquei em Elementor Canvas mas eu não atualizei né? eu não salvei pra eu poder mostrar pra você aonde você também consegue usar essa configuração aqui direto pelo Elementor tá? então você vem nesse itemzinho né? de configurações na engrenagenzinho e aqui em layout da página você muda pra Elementor Canvas e eu prefiro fazer essa configuração aqui justamente por isso ó porque ele já vai mostrando como que fica as opções ó que eu escolher então eu prefiro dessa forma tá? e aí você sabe né? como que você vai fazer que nem olha que legal esse Elementor largura total eu posso deixar o meu menu posso deixar o meu rodapé e aí trabalhar aqui no meio como que eu quero que fique essa página então se você por exemplo não tem um template né? pago e quer deixar o seu template gratuito bem bonito você pode usar essa página aqui por exemplo pra ser a sua inicial e aí depois você tem que ir lá nas configurações do WordPress pra colocar ela como a inicial né? mas aí você já deixaria um menu e um rodapé e customizaria o meinho do jeito que você quiser então você pode escolher várias opções por aqui e já ir vendo como que vai ficar então eu prefiro fazer essa configuração de layout por aqui por este motivo pra já visualizar como ficaria então vamos aqui colocar no elementor canvas que é esse efeito de deixar a página toda em branco pra gente já ver como que vai ficar e vamos lá você tem essa pastinha que é onde você pode adicionar um modelo pré-pronto e você tem esse maisinho que é pra adicionar as seções onde nós vamos incluir os elementos a nossa maneira então eu vou colocar aqui né por seções porque a gente vai aprender a criar do zero então você pode vir aqui em algumas configurações básicas tá? aqui em estilo por exemplo foi onde eu coloquei o fundo né? onde eu alterei essa cor branca então se você já tem uma cor do seu negócio você pode vir aqui e colocar a corzinha do seu negócio eu não vou colocar aqui a minha cor exata né? tem o código dela mas eu vou colocar uma aqui só pra você ver que já mudou o fundo e você pode também usar gradiente olha que legal onde você vai trabalhar com mais de uma cor certo? e vou trabalhar com uma cor única e você também poderia colocar uma imagem de fundo aí fica do seu jeitinho né? do jeito que você quiser escolher aqui nós temos outras configurações que você pode por exemplo já deixar as cores do jeito que que você já deixou configurado no seu template mas aí são configurações mais avançadas tanto de fonte como de cor tal e eu vou deixar pra um outro momento né? então quando você termina de fazer todas as edições é aqui nesses três negocinhos que você vem e volta pro painel do wordpress que é aqui sair para o painel que ele vai voltar para o wordpress e toda vez que você quer vir justamente nesses elementos de arrasta e solta você sempre vem nesses quadradinhos aqui né? nesse grid pra você poder ver tudo tá certo? então vamos lá aqui nessa barra esquerda são todos os elementos que nós conseguimos incluir tem alguns elementos que o próprio Elementor disponibiliza que são plugins do Elementor né? complementares por exemplo esse que eu coloquei aqui ó que é de criar uma Lading Page né? então eu fui lá e incluí esse daqui esse SJEA Elements então no seu não vai aparecer tá? aí só se você incluir aí tem os elementos do próprio wordpress que você pode usar né? configurações do próprio wordpress e tem esses elementos que são do próprio Elementor então vamos lá vou adicionar uma sessão e aí pode ser tela cheia com dois negocinhos enfim você escolhe aí o que você quer usar eu vou escolher essa daqui que tem os cantinhos mais ou menos médio e deixar esse main então tá vendo aqui ó que ele já deixou esses maisinhos que é onde eu posso incluir sessões esses três pontinhos aqui é onde eu posso arrastar esse maisinho é pra adicionar nova sessão e esse daqui é pra remover a sessão tá certo? tudo que a gente for fazendo vai ficando um histórico aqui embaixo e você também pode visualizar como está ficando nesse olhinho tudo que a gente fizer nós vamos ver aqui nessa setinha ao lado do publicar e guardar como rascunho você pode criar um modelo que você sempre vai usar depois pra outras coisas por exemplo de Lady Page você pode guardar como modelo e quando estiver pronto é que você vem publicar tá certo? então vamos lá aqui nessa seção eu quero incluir um textinho então eu vou colocar olha só o que acontece quando fica esse azulzinho aqui que aparece esse elementozinho aqui é quando ele vai habilitar pra incluir enquanto fica com esse sinalzinho de círculo com risco de proibido não vai dar certo então tem que aparecer essa corzinha quando você tá incluindo pronto já ficou o título aí eu venho aqui posso mudar o título e aí é legal porque você pode deixar ele clicável aqui em ligação né você pode mudar o tamanho dele ele tá como H2 mas aí você pode diminuir né o tipo de red também que ele é você pode mudar o alinhamento você pode mudar a cor do texto o tipo de letra sombra olha dá pra fazer tanta coisa legal aqui ó a margem né que você quer deixar entre uma seção e outra o espaçamento dentro do próprio bloquinho então gente dá pra fazer ó mudar o fundo muita coisa vocês podem brincar bastante né porque dá pra fazer muita coisa vou mostrar bem básico mas dá pra fazer várias coisas aí eu vou colocar aqui por exemplo é vamos supor que a página que eu estou criando né desde o início Carla Amaral resolvi empreender e aí eu vou vir aqui no estilo vou colocar uma outra cor e aí você pode colocar aqui tanto ó hexa como rgv tá eu vou colocar aqui o hexa decimal que é esses códigos aqui com o joguinho da velha então coloquei essa corzinha aqui e aí eu vou vir aqui no avançado e vou colocar uma margem de 50 e aí olha o que vai acontecer tá vendo que ele replicou pra todas pra direita pra inferior pra esquerda sendo que eu coloquei só no superior como que eu faço pra isso não acontecer você vem aqui nesse símbolozinho né de corrente pra você desconectar e aí você ó vai colocar a margem só nas caixinhas que você quer então eu coloquei que eu quero uma margem em cima e uma margem embaixo pronto aí logo abaixo né desse nome deixa eu até colocar ele aqui centralizado ó pra você ver abaixo desse nome eu já vou colocar igual eu fiz lá né mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem tá gente só relembrando eu vou colocar aqui um outro título que aí ó o que acontece ele vai mostrar aquele azulzinho que eu falei pra vocês enquanto não mostra ó tá vendo que ele vai querer mostrar enquanto não mostra esse azulzinho aqui ó enquanto fica com símbolo de proibido não dá pra colocar quando sai o símbolo de proibido já dá pra incluir e aí aqui ó eu quero voltar no Carla é só clicar aqui ele voltou pro Carla normal se eu quiser vir aqui ó no outro pronto é é muito simples né gente é muito muito facinho de mexer outra coisa que eu vou fazer aqui pra vocês verem é deixar ele pequeno e aí como eu deixei a margem ele ficou longe tá vendo mas eu podia deixar pertinho se eu diminuísse a margem então vou deixar aqui no meio e vou digitar aqui colocando qualquer coisa tá gente só pra gente fazer os testes mesmo aí vou colocar uma corzinha branca vê que é muito prático né não é nada muito doido ok eu poderia colocar elementos aqui do lado mas eu não quero eu vou adicionar nova seção aqui no mais e olha que legal vamos supor que eu quero pegar agora né a caixa inteira e como que eu fiz aquela galeria lá gente de fotos olha que legal dá pra você usar esse modelo de galeria pra fazer aquelas fotinhas mas eu também se eu quiser usar pra fazer dos meus botões aí eu posso usar a outra seção que tá vendo que tem mais quadradinhos né mais bloquinhos pra eu incluir que eu vou colocar aqui né a seção ó pra eu colocar botões então vamos primeiro aqui no da galeria vamos vir nessa seção aqui e arrastar a galeria de imagens pronto ficou aquela corzinha aí legal eu posso escolher qual vai ser o tamanho das imagens se vai ser tambineio se vai ser médio um médio maiorzinho largo enfim né dá pra você escolher o tamanho eu vou deixar 300 por 300 só pra gente ver como é que vai ficar adicionar as imagens aí aqui eu deixei em 4 né colunas mas eu poderia colocar 5 só duas vou colocar aqui só duas pra gente ver é muito intuitivo né muito intuitivo é vai ficar um pouquinho longa aula mas eu vou mostrar bem no detalhezinho pra você realmente aprender tá porque o modelo pronto é mais fácil mais ágil mas se você quer criar algo com a sua carinha do seu jeitinho eu acho bem legal você aprender mesmo a fazer do zero então vamos lá né adicionar imagens aí ele já tem da minha biblioteca lá do wordpress ou você pode carregar ficheiros normal igual igual a gente já já faz pra subir as imagens né então eu vou colocar aqui essa imagem e essa imagem ó selecionei as duas e ele vai criar uma galeria vou colocar as duas de viagem vai opa menos essa daqui menos essa aí ficou a galeria posso colocar uma legenda nelas se eu quiser porque aí quando a pessoa clicar na foto vai ver a legendinha mas eu não vou colocar não pronto inseri as imagens ó aí tá vendo ele carregou no tamanhozinho que as imagens estavam aí eu deixo esse thumbnail ele já deu uma ajustada melhor ó e você vai testando vai vendo o que que fica melhor porque ó essa foi tirada de um jeito essa foi tirada de outro então eu deixei assim thumbnail que eu achei melhor e aí ficou só com duas caixinhas mas vocês já viram que pode colocar mais caixinhas seção de botões então vamos vir aqui em cima e olha só arrasta botão clico no botão se eu quero que ele ocupe todo o bloquinho você coloca injustificado pronto ocupou quero mudar o nome do botão coloco aqui por exemplo vou colocar um curso aqui viver de lançamentos por exemplo é aqui em ligação que eu vou colocar o meu link de afiliado né então eu não vou colocar aqui o link de afiliado que eu não estou com nenhum aberto vou colocar aqui um site só para vocês verem depois ele direcionando pode centralizar o texto aí você pode mexer com os tamanhos deixar pequeno muito pequeno aí você vai vendo né o que você prefere uma coisa que eu acho muito legal nos botões por exemplo aqui dá para você colocar ícones então eu por exemplo aqui eu poderia colocar sei lá o nome vamos ver um ícone bonitinho ó colocar aqui tá vendo que dá para colocar fica muito bonitinho né pode colocar antes depois você faz gente do jeitinho que você achar melhor eu vou deixar aqui ó tá vendo dá para fazer várias 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 coisas bem legais ó tem as setinhas tem das redes sociais eu vou colocar aqui uma setinha por exemplo tá e aí você vai brincando ou se você não quer você vem aqui no x do lado do ícone e tira ele pronto tirou aí aqui em estilo é onde eu posso mudar a cor do texto do fundo então eu vou colocar aqui esse botão verde e aí eu vou colocar aqui do texto vai ser acho que pode deixar o branquinho mas eu vou só colocar aqui para você ver que dá para mudar deixei o branquinho mesmo quando vai passar o mouse ao passar o mouse aí você clica aqui para você ver como que vai mudar se você quer que mude a cor do fundo quando passa o mouse olha o que vai acontecer ó muito bacana né dá para fazer muita coisa legal e aí o que você pode aproveitar sempre de colocar as margens para as coisas não ficarem tão perto tão próximas que a gente já viu como é que faz o estilo é onde você sempre vai mudar a letra cor borda relacionada ao estilo e o conteúdo é onde você põe os links o nome do conteúdo e assim que vai tá certo é então criei aqui com botões né aqui é a minha página né que eu já tenho que eu mostrei para vocês né ó ficou com videozinho e tal mas você vai ver agora nesse olhinho como que está ficando a que a gente está criando olha como ele já vai mostrando como que está ficando aí está vendo que aqui ficou muito perto aí eu posso usar aquelas margens para deixar mais longe então vou colocar aqui outra seção para mostrar outro recurso então vou vir aqui e colocar um vídeo e aí ó é aqui que você põe a url tá certo aqui ele já tem um do elementor de exemplo para você ver como ficou mas é aqui que você colocaria o seu tá certo e aí ó da onde que pode vir esse vídeo aí tem aqui os locais da onde viriam os seus vídeos né da onde eles estão hospedados aí você pode colocar aqui ó especificar o tempo em que ele vai começar ou se você quer que a pessoa né mesmo clique aqui ó reprodução automática assim que a pessoa entra já vai para reprodução automática é muita coisa que dá para fazer sabe muita coisa mesmo ó tá nesse formatinho mas você podia mudar o formatinho ó então gente use e abuse é uma ferramenta incrível incrível mesmo aí vou colocar aqui outra seção colocar essa seçãozinha aqui aí o que eu usei para colocar minhas redes redes sociais foi esse daqui ó galeria galeria não lista de ícones que aí eu vim aqui ó no íconezinho cliquei mudei o nome por exemplo vou colocar aqui instagram no ícone você vem e procura instagram já vem o ícone ó que legal e aqui eu coloco o meu instagram só para ver né como que ficou aí aqui no estilo você pode mudar o alinhamento se você quer no meio se você quer no canto a cor aqui ó vou colocar o branquinho cor do ícone né e aí a cor do texto também branquinha pronto só para a gente ver mesmo como que fica tá aí quero fechar se eu quero duplicar eu duplico né no papelzinho se eu quiser fechar eu fecho aqui no x e já tirou um item vou colocar outra seção é mais para vocês verem como que funciona mesmo que vocês já viram o resultado final como que pode ficar né então vou vir aqui olha quanta coisa dá para fazer gente dá para fazer muita coisa dá para colocar carrossel de imagens olha que bacana barra de progresso ó ícones sociais aí tá vendo você pode já deixar os ícones bonitinho e ó que legal dá para você adicionar outros itens né das redes sociais e naquele mesmo princípio você vai escolher qual que é a rede social ó que bacana ó vou colocar aqui por exemplo cadê do linkedin ó aí ele vai incluindo aí cada um escolhe o jeito que quer mostrar o jeito que quer personalizar e aí você sabe que você vai colocar sempre em ligação né o seu endereço e uma coisa importante ah eu não quero que ele seja redirecionado mudando né saindo do meu site eu quero que abra uma outra página você vem aqui ó nas opções de ligação que é nesse itemzinho de configuração e você põe para ele abrir uma nova janela então olha é muito completinho é muito né perfeitinho eu gostei muito mesmo dá para você usar e abusar ó vou colocar aqui por exemplo artigos recentes aí vou colocar aqui no ladinho ó carregou os artigos e aí você pode colocar o título que você quiser quais né quantidade de artigos que você quer apresentar olha dá para fazer muita muita coisa é muito legal então para não ficar muito longo muito chato acho que já deu para entender aí como que funciona se você tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários né vamos aqui falar comigo para eu poder ajudar da melhor forma possível e eu espero né que realmente você venha criar uma página maravilhosa com esse incrível e poderoso plugin eu espero que esse vídeo tenha te ajudado né te dado uma luz sobre como você vai usar né esse plugin maravilhoso esse plugin poderoso no seu wordpress que essa aula tenha sido realmente útil e aí deixa nos comentários né se você gostou que ideias você teve depois compartilha comigo nos comentários a página que você criou eu vou adorar saber eu vou adorar ver como que você fez a sua página né personalizada tá certo compartilha comigo não deixa de compartilhar não eu te vejo num próximo vídeo um super beijo tchau 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 tchau